Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje eu tô aqui de boa, na minha casa por enquanto, porque daqui a pouco eu tô indo lá pro Ibirapuera Então, relaxa, sabadão é dia de Ibirapuera, se você mora perto já cola lá, porque vai tá galera lá, rapaziada Então é o seguinte, hoje eu tô aqui, ó, vocês tão vendo, eu tô aqui refletindo o meu Pokémon no computador aqui, ó E aí eu vou mostrar pra vocês o seguinte, eu deixei algumas evoluções pra fazer, e eu vou fazer com vocês aqui agora, rapaziada Então, partiu, vamos ver o que eu consegui reservar aí de evoluções que eu gosto muito, e eu queria muito fazer essas evoluções E eu resolvi trazer em vídeo pra vocês, rapaziada Então, antes de tudo, vamos aí ativar o nosso... o nosso XP em dobro com o Lucky Egg, molecada Por quê? Porque aí eu vou ganhar XP em dobro nesse período que eu estiver evoluindo E aí, de repente, eu consigo alcançar o nível 21, rapaziada Então vamos abrir aqui, ó, vamos jogar aqui o ovo Já estou sob Lucky Egg durante meia hora, rapaziada Então, partiu, vamos lá, vamos começar as evoluções bacanas Antes vamos começar uma só pra ganhar XP Vocês vão ver na sequência aí, ó Vamos lá, só pra ganhar XP aqui, tô colocando aqui Pra gente poder já começar as evoluções que eu quero fazer aqui com vocês Vamos lá, primeiro aí, vamos evoluir aqui, ó Um Zubat O Zubat pra poder ganhar um XPzinho Dá pra evoluir dois Zubat, eu deixei dois Zubat aqui evoluindo Pra evoluir, pra conseguir aí um XP maior aí, rapaziada Nesse momento aí, vamos lá Vamos lá Jogando aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ganhar um XPzinho Golbat, vamos ver se o Golbat é maior que o que eu já tenho Ou se vai ser menor Aí se for menor eu já transfiro É, é maior, pelo que eu não lembro Eu acho que o meu é 999, rapaziada Então vamos lá Não vou passar pra frente por enquanto Vou evoluir já o próximo pra gente ver Quanto vai ficar E depois eu tiro os dois piores Golbats que eu tenho, rapaziada Então vamos lá, vamos ver mais um aí Mais uma evolução Subindo, vamos ganhando XP nisso daí, né, rapaziada XP em dobro nessas evoluções que eu vou fazer agora Vamos lá, vamos lá E por que eu ativei o Lucky Egg também, rapaziada? Vamos lá, tá fazendo aqui, ó Por que eu vou pegar Pokémons que eu não tenho Duas, três evoluções que eu vou fazer Eu não tenho Pokémon, então eu vou ganhar muito XP, rapaziada Então vamos lá Golbat 889 Esse aqui já vai Já vai vazar, certeza Vamos lá no Golbat Vamos ver quais são os mais fracos É, 999 eu tinha Então vou tirar os dois que eu acabei Evoluindo agora só pra ganhar XP Então Já devia até Já podia ter feito na hora Não sabia, não tinha certeza Vamos lá O outro Golbat que eu peguei aqui Vai ser esse daqui Vamos passar pra frente também Não vou deixar ele, não quero Tô deixando um de cada Pra poder É... Ficar com poucos Pokémons Então agora nós vamos começar aí as Evoluções, rapaziada E é o seguinte Vamos lá Peraí, vamos ver quanto que eu consegui aí, ó 2.000 XP Tô com o Lucky Egg, moleque É o dobro, né De XP Então vamos lá Vamos ver aqui agora Qual é o próximo Pokémon Que eu vou evoluir Eu deixei alguns aqui Vamos com o primeiro que eu já sei aqui Vou deixar por último O que eu mais gosto, rapaziada Então vamos lá Vamos evoluir aqui O Poli Wheel É isso aí, rapaziada Vamos evoluir o Poli Wheel Para o Poli Reg Mano Vamos lá Vamos com tudo 105 Kentes eu tenho Vamos aí evoluir o Poli Wheel Para a próxima Para o próximo Pokémon Que eu não tenho ainda Então eu vou ganhar muito Muito XP, molecada Então partiu Vamos lá Evoluir o Poli Wheel Vamos lá Vamos lá, molecote Vamos lá, molecote Eu quero... Vem um forte Vem um forte Vem um forte, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que vai sair Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Bum Ah, moleque Chegou Chegou, moleque Chegou o monstro Chegou o monstro, rapaziada Aí, olha lá Registrando a Pokédex Porque eu não tinha Como eu falei para vocês Top 1337, moleque Já dá para dominar uns ginásios, né, moleque Poli Red É isso aí, rapaziada Muito top, moleque Quase ali no topo Ainda dá para evoluir um pouquinho com os Power Up ali, ó Então, é, vai dar para melhorar um pouco mais ainda Vamos, depois eu vejo tudo aí A gente faz depois se precisar Muito top Eu tenho Poli Wag, Poli Wheel e Poli Wharf É isso aí, rapaziada Muito top, mano Agora Vamos lá Vamos ver aqui, ó Só passando aqui por cima para poder ver se eu não perco nada Mas o próximo é um que eu queria muito, mano É um que eu queria muito, rapaziada E eu vou conseguir agora, rapaziada Só passando aqui É bom que vocês também estão vendo os Pokémons que eu tenho, né, rapaziada Então Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó o Lick Tang que eu peguei, mano Cê é louco Muito engraçado Chegou, rapaziada Este aqui é a próxima É a próxima evolução que eu vou fazer Esse Growlite Growly Eu vou passar ele para a próxima evolução O Lick Caralho Nem acredito que eu vou pegar, mano Pelo amor de Deus Vamos lá, rapaziada É o seguinte Vamos que vamos, vamos que vamos E vamos lá Vamos com tudo Eu vou evoluir aqui, ó O Growly Vamos evoluir, moleque Partiu 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 Evolução Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Vamo 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 Vem 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 Vem, Arcanine Vem, Arcanine Moleque Vamo 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 Rá, moleque Arcanine, mano Tava muito na pegada Pra poder conseguir Um Arcanine Eu não tenho ainda mais um Que eu consegui completar ali, ó As evoluções Nossa 1675 Molecada Olha que top Muito forte Muito forte mesmo E é isso daí, rapaziada Mas alguns ginásios vão começar a cair, molecada Só falo isso Muito top O meu Arcanine 1675 Muito louco Evolução top, moleque Consegui, hein, rapaziada Consegui Tenho dois muito tops Agora que eu queria muito E consegui aí Deixar eles top Agora é o seguinte Ó, o Dragonair, ó Que eu peguei lá no Ibirapuera Que acompanha aí, ó Tá aqui Só que eu preciso juntar bastante ainda Vou juntar muito aqui, ó 74 pra poder evoluir pro Dragonite É embaçado, rapaziada Mas O próximo a ser evoluído É o que eu queria Demais, mano Nossa, moleque Vamo lá É o seguinte, rapaziada Eu tenho duas Ibirs aqui, ó Eu tenho duas Ibirs E eu posso fazer uma evolução, rapaziada Então Nós vamos evoluir Uma Ibir, moleque Vamos evoluir uma Ibir E, mano Qual será que eu vou pegar? Qual será que eu vou pegar? O Jouton O Freion Ou o Vaporeon, rapaziada Então é o seguinte Vamo lá Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como fazer um esquema Muito top Então, rapaziada Agora vocês vão saber Qual eu escolhi É o seguinte Vocês vão ver aqui na tela Vai tá passando o seguinte Pra você poder Fazer o seu Ibir Pelo menos a primeira vez Isso é garantido De cada um, né Primeira vez de cada um Pelo menos é o que eu fiquei sabendo Só funcionando a primeira vez Mas Vai aqui a regra Pra você conseguir Um Pokémon elétrico Você vai precisar mudar o nome Do seu Pokémon Aqui, ó Para Spark, molecada É isso daí Se você quiser mudar O seu Pokémon Seu Ibir Fazer ele evoluir Para um Jolteon Você vai ter que colocar Spark no nome aqui dele Se você quiser um Pokémon De água O Vaporeon Você vai precisar colocar aqui O Rainer E é o seguinte Se você quiser um Flareon O de fogo Você vai ter que escrever Piro Ou Pyro De a forma que você quiser Vai tá tudo aqui na descrição E vai tá aqui também A imagem Dessas três formas Que você pode utilizar Pra poder evoluir O seu Ibir Eu vou querer Adivinha aí Adivinha aí Qual que vocês acham Que eu vou querer Eu vou querer O Opa Vamos lá Vamos lá Rainer Eu vou querer Um Vaporeon Rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui O que vai acontecer Vamos evoluir O nosso Ibir Rapaziada Partiu Rainer E agora vamos lá Vamos fazer A nossa evolução Essa é a hora De transformar O meu Ibir Num Vaporeon E vamos lá Vamos lá Vamos evoluir Clicando aqui Evoluir Vamos lá Vem Vem monstro Vem monstro Vamos 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 Vaporeon Vamos Vaporeon Chega junto E chega forte Moleque E chega forte Moleque Quero você fortão Mano Vamos ver Vamos ver se a gente consegue utilizar Sai o Vaporeon Olha lá Deu certo Molecada Ah moleque Vaporeon Vamos ver o nível dele Eu quero ver o nível E eu vou ganhar XP em dobro Porque eu não tinha ele ainda Rapaziada Olha lá Vaporeon moleque Aí eu fiquei com o Ibir Que eu tinha Vaporeon 1266 Rapaziada Muito forte Vai ser muito bacana Rapaziada Vai ser top Vai ser top Show de bola Tem o Aquatail E o Water Gun Bom Vamos lá Vamos que vamos Depois a gente vai conseguir aí Os outros também O Jouten E o Flareon Rapaziada Mas essa foi a dica pra vocês E vocês podem testar Que vai dar certo Pelo menos na primeira vez De cada um Dos que você precisa pegar E do Flareon Do Jouten E do Vaporeon Isso vai funcionar Rapaziada Então É isso daí rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Foi um vídeo aí mais Pra ver se a gente Conseguiu evoluir Pegar os Pokémons Que me faltavam E agora vamos ver o seguinte Vamos ver aqui ó Por CP Vamos ver quais são os mais fortes agora Só lá Agora já mudou Arcanine 1675 Poliweth 1337 E o Rainer Aqui ó Tá o Rainer 266 Eu vou voltar aqui ó Dá pra você voltar O nome dele Colocar o nome original dele Que eu gosto de deixar certinho Né rapaziada Então vamos lá Vamos partir aí ó Vaporeon Ih caraca Que doideira Po-re-on Boa moleque Vaporeon moleque Agora sim Agora sim moleque Show de bola Vem monstro Vaporeon chegou na área Rapaziada Começamos a ter alguns Pokémons Que dá pra destruir Dá pra bater de frente E moleque Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aqui embaixo Pra fortalecer Se você é novo no canal Essa é a hora Se inscreva agora mesmo Pra não perder mais nada E não me venham com Papagaiadas É nóis Fui Música 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 Música